Canal A Busca, Meditações Diárias. Estamos no final de mais um mês e no mês que vem um novo enfoque nas meditações do Canal A Busca. Meditação de hoje, Instrução do Santuário no Céu. Aproximemos-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Hebreus 10, 22. E eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem e dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. Daniel 7, verso 13. A vinda de Cristo aqui nesse texto descrita não é a segunda vinda à terra. Ele vem ao ancião de Dias no céu para receber o domínio, a honra e o reino, os quais lhe serão dados no final de sua obra de mediador. É esta vinda, e não o seu segundo advento à terra, que foi predita na profecia como devendo ocorrer ao terminarem os 2300 dias, em 1844. Assistido por anjos celestiais, nosso grande e sumo sacerdote entra no lugar santíssimo E ali comparece a presença de Deus a fim de realizar a obra do juízo de investigação E fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma Oxalá o Senhor permita que vejamos a necessidade de beber da viva fonte da água da vida Seus puros caudais nos revigorarão e curarão Revigorando também todos que se relacionam conosco Ó, se os corações tão somente fossem enternecidos pelo Espírito de Deus Se o olhar convergisse unicamente para a glória de Deus Que inundação de luz celestial seria derramada sobre a alma Aquele que falou como jamais alguém havia falado foi um educador sobre a terra Depois de sua ressurreição ele foi um educador para os solitários e decepcionados discípulos Que viajavam para Emmaus e para os que se achavam reunidos no cenáculo também Ele revelou-lhes as escrituras referentes a si mesmo E fez saltar-lhes o coração com santa, nova e sagrada esperança e alegria Do santo dos santos prossegue a grandiosa obra de instrução Os anjos de Deus estão se comunicando comigo, conosco Cristo oficia no santuário Nós não acompanhamos até o interior do santuário como deveríamos Cristo e os anjos atuam no coração dos filhos dos homens A igreja do céu, unida à igreja da terra, está combatendo o bom combate neste mundo Deve haver uma purificação da alma aqui na terra Em harmonia com a purificação do santuário no céu efetuada por Cristo Deve o povo de Deus ter agora os olhos fixos no santuário celestial Onde nosso grande e sumo sacerdote está intercedendo por seu povo Onde nosso grande e sumo sacerdote está intercedendo por seu povo Onde nosso grande e sumo sacerdote está intercedendo por seu povo